Música Muito bem pessoal, estamos aqui de volta com o programa Informa. Estou na casa da Bárbara, né, pra quem chegou agora, ela é nutricionista e está preparando pra gente o suco verde. Bárbara, quais são os ingredientes necessários pra fazer esse suco? O ideal é utilizar a couve, o abacaxi, eu gosto muito de colocar a maçã e um pouco de gengibre pra poder dar um gostinho, né. Água ou água de coco, pode ser utilizado. E eu queria que você falasse um pouquinho de cada, pra que que eles servem, contribui pra que no organismo? Então, pode-se dizer que é como se fosse um mix de fibras, né, porque tem as fibras da folha, da couve, tem a fibra da abacaxi e da maçã, que são antioxidantes também, que ajudam na pele, ajudam a fazer uma limpeza no organismo, fazer uma faxina mesmo, pra poder estar soltando o intestino e eliminar todas as toxinas que ficam acumuladas devido a mal alimentação. Mas nós podemos também escolher outros tipos de frutas, né, só esses aqui? Pode. No lugar do abacaxi, a gente pode estar utilizando o limão também, mas o ideal é estar sempre associando com uma fruta mais ácida. Aham, pra eliminar, né? Isso. E eu gosto muito de colocar o gengibre, porque ele ajuda a eliminar a retenção e ajuda a diminuir o processo inflamatório também. Então, vamos começar a fazer? Vamos. Vamos ver? Eu gosto muito de utilizar a folha inteira, não gosto de tirar os talos, pra poder manter todas as fibras, né? Então, o ideal tá colocando a água, vou colocar uma quantidade aqui de água. Pode colocar o abacaxi. A maçã também pode estar colocando. Então, você coloca um copo desses de água, tá? É, normalmente você faz uma base, né? Pode estar colocando tudo, mais ou menos de 200 a 300 ml. Coloca um pouquinho de gengibre, mas o gengibre é um pouco forte, então eu indico sempre colocar o pozinho pra você dosar, né? Saber dosar mais. Aí, pode. Então, Bárbara, você acha que precisa coar? Porque tem gente que coa pra tomar, né? Tem. Tem gente que coa, só que não pode coar. O ideal é manter as fibras sem coar, porque as fibras que vão ajudar, eliminar todas as toxinas. E você toma esse suco todos os dias, ou uma vez por semana, uma vez ao mês? Olha, depende do tipo da dieta que eu tô fazendo. Normalmente, eu gosto de utilizar na semana que eu tô fazendo desintoxicação. É como eu disse anteriormente, quando o cliente tá iniciando, é bom pelo menos um mês. Um mês, né? Todos os dias. Isso, todos os dias. Fica muito bonito. Ficou com a cara muito boa, né? Ficou. Nós vamos preparar o suco rosa agora? Vamos. Vamos preparar o rosa. Então, Bárbara, nós vamos fazer o outro, né? O suco rosa. Isso. Mas antes de fazer esse suco, eu queria falar um pouquinho sobre o suco verde. Pra quem tá em casa, porque você falou da sua dieta específica, né? Pra quem tá em casa e quer fazer o suco verde, essa pessoa não tem uma dieta específica, ela pode tomar todos os dias? Pode. Todo mundo pode tá fazendo o suco verde. Quem quer melhorar a pele, no processo de emagrecimento, pessoas hipertensas, diabéticas, podem tá fazendo o suco, sim. Quer dizer, então, que a pele vai ficar linda se eu tomar o suco verde todos os dias? Pode tomar, sim. É verdade, né? Porque é só coisas saudáveis. Isso. Só alimentos antioxidantes, então vai ser bom demais. Então, agora nós vamos fazer o suco rosa. Mesmo procedimento, a gente vai colocar água ou água de coco. Acha a água mais prática que todo mundo tem em casa, mas pode incluir. A beterraba, que tem beta-caroteno, é muito bom pra diminuir o processo inflamatório. Bala, quais são os benefícios da água de coco? Por que que poderia ser ela? É porque a água de coco, ela vai repousar eletrólitos, ajuda a hidratar, porque agora no verão as pessoas não têm o hábito de tomar muita água. Não só no verão, é no inverno também. Só que a gente gosta de associar, às vezes, com a água de coco pra hidratar, pra aumentar essa porcentagem de hidratação, porque as pessoas hoje esquecem de tomar água, né? Então é bom se hidratar. Então, vou falar um pouquinho do suco rosa. Esse suco, eu particularmente gosto muito dele, porque uma dica boa é, por exemplo, quem gosta de fazer atividade física, duas horas antes da atividade física, que quiser incluir o suco rosa, ele vai ajudar no desempenho, na hora da atividade física. Fala na força. Isso, vai ajudar na hora do desempenho, na força. Depois, também, no pós-treino, pode estar colocando como sugestão, porque ajuda a diminuir aquela fadiga, aquele cansaço, né? Muito bom. O goldbeiro eu gosto muito, particularmente, porque o goldbeiro é muito... ele tem 10 vezes mais vitamina C, então pode estar incluindo no suco também. E hoje em dia, o goldbeiro, todo mundo quer comer, ele usa o suco. Isso, pode associar no iogurte, no leite, nos sucos, né? Ele é muito bom pra pele também. Então, aí a gente vai colocar também o gengibre, porque sempre, tudo que puder, incluindo o gengibre, é bom, viu, gente? Porque o gengibre, ele é muito bom pra diminuir o processo inflamatório e ajudando o processo de emagrecimento também, porque ele é termogênico natural. Bárbara, qual seria a melhor opção? O suco verde ou rosa? Apesar de que você diferenciou um pouco, né? Falando que ele dá um pouco mais de energia, outro... Isso. É, cuidado com a pele. Então, de repente, é bom a pessoa incluir, pelo menos por um tempo, uns 10 dias, os dois, né? Que intercale, né? Um dia, um dia ou outro pra também não enjoar. E depois, procurar um profissional habilitado pra fazer uma dieta específica, mas sempre é bom estar incluindo na alimentação pra dar uma limpada mesmo. E além da beterraba, posso acrescentar outra fruta, ou mudar, não colocar a beterraba, colocar outra, ou não, porque pode até perder, né? O suco rosa, a beterraba. É, mas igual mesmo. Por que a gente coloca a beterraba? Porque ela tem beta caroteno. Então, a gente pode estar colocando a cenoura, pode estar colocando outro tipo de verdura, mas preferencialmente a beterraba, porque ela vai ajudar nessa questão da energia, né? Do desempenho na hora da atividade física. Então, tem... É, eu mesma vou passar a tomar agora todos os dias. Então, gente, nós vamos pra um rápido intervalo. No próximo bloco, vocês não saiam daí, porque nós vamos tomar esse suco delicioso, que está com uma cara fantástica, e bater um papo com o Igor, nosso convidado de hoje, pra falar um pouquinho da dieta dele. Não saia daí!